Olá! Ah, você me assustou! Quero adotar uma criança! Ah, claro! Que tal o Pikachu? Não! Enid? Alegre demais! Não! Ok! E esse é o Engino? Yes! Ela é perfeita! Ah, mas ela não é vó... Vou cuidar de tudo! Você é minha filha agora! Pronta para ir pra casa, querida? Vamos! Bem-vinda, família! Olá, seguidores! Vocês querem um vídeo tutorial sobre como assobiar como um vampiro? Vote abaixo! Que cheiro é esse? Uh! Eu sinto o cheiro de humano! E aqui sou eu na pré-escola! Esse é o Vovô Drácula! Hora do almoço! Pare! O que está fazendo? Me preparando pra comer? Não! Ela não é almoço! Ah? Mas ela não é vampira! O quê? Mostre seus dentes! Sua pele? Espera! O quê? Você é apenas uma humana normal? Ela me enganou! Mas eu amo vampiros! Eu te amo! Isso vai contra, tipo, todas as leis vampíricas! Querida, espere! Tô tonta! Se acalma! Aqui! Quer brincar com seu tataravô? Que tal o nosso animal de estimação da família? Não! Ah, já sei! Eu preciso dos meus morcegos! Nossa! Como você tá fazendo isso? Olha, eles podem voar! Quero fazê-los voar também! Por que eu não consigo? Nós vamos consertar isso! Vou esconder um clipe de papel no bastão! E segurar um imã na minha mão! E viu? O morcego voou direto pra minha mão! Agora você também pode controlar seu próprio morcego! Quer experimentar? Ah, você está conseguindo! Bom trabalho! Tô com fome! Ah, certo! Os humanos precisam de comida! Vamos pra cozinha! O que eu tenho aqui? Uh, algo gostoso! Pega dessa mão! Não! Não vou comer isso! Não? Você tem certeza? Pega dessa! Phoebe! Sim! Nos ajude! Com o que posso alimentar, Lizzie? Ah, já sei! As crianças humanas precisam de vegetais! Uh, nojento! Uau! Sorte a minha! Aqui está seu almoço! Aproveite! Eca! Eu odeio brócolis! Bem, eu tenho uma ideia! Recorte uma foto de um lindo pescoço! Cole em uma caixa de suco! E enfie dois canudos! O almoço perfeito para uma vampira! Obrigada! Ah, eu gosto! Olha, ela é igual a gente! Precisamos comer também! Ah, que bebida boa! Gosto limpo! Bibi, você tem uma coisinha! Onde? Se olha no espelho! Ufa! Quase fui assada! Hora de entrar no ar! Lá, 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 lá! Ei, Phoebe! Não enche! Lá, lá, lá! Ok, tudo bem! Quer brincar de esconde-esconde? Você se esconde e eu procuro! Um, cinco... Todo mundo sempre cai nessa! Agora ninguém vai me incomodar! Lá, lá, lá! Ótimo! Vou salvar essa live stream! Você me enganou! Agora você se esconde! Tudo bem! Quatro, cinco! Menina boba! Onde ela está? Ah, ela virou morcego e subiu até o topo do guarda-roupa! Não consigo alcançá-la! Gente, por favor, ajude! Curta esse vídeo pra que eu possa chegar ao morcego! Ah, Phoebe! Eu te encontrei! Obrigada aos meus seguidores! Eu ganhei! Aqui estão os marcadores! Vá desenhar! Phoebe está dormindo rápido! Posso aproveitar isso? Uh, isso é lindo! Fique de pé! Hã? Quem tá aí? Gente, tem alguma coisa na minha cara? Comente abaixo o que você está vendo! É tinta? O que está acontecendo aqui? Phoebe está ótima! Super fofa! Hora de nos prepararmos para a cama! Lá vem a cara! Mas você esqueceu de escovar os dentes! Basta de dente estúpida! Uau! Espera! Deixa eu te ensinar a escovar corretamente! Aqui está nossa boca de demonstração! Vamos escovar direitinho! Primeiro, precisamos limpar todos os pedaços de comida que ficaram presos entre os dentes! A sua vez! Feito! Bom trabalho! Dez pontos! Agora vamos usar fio dental! Limpe todos os espaços entre os dentes! Entendeu? Você tenta! Uau! Mais dez pontos pra você! Ótimo trabalho, querida! Agora o evento principal! Escovar os dentes! Esfregue todos os dentes de todos os lados! Ótimo trabalho! Os dentes são a característica mais importante de todo vampiro! Que perdedora! Ei, qual é o seu problema? Estou sofrendo bullying de novo! Por que você está chorando, mana? Quem fez isso com você? Fizeram! Meninos! Vocês cometeram um grande erro! Parado! Quem é o perdedor agora? Olha só o que acontece! O quê? Obrigada, mana! A qualquer hora! Uau! É a Phoebe! A vampira mais popular da escola! Nós chamamos! Olá! Como vai? Ah! Eu! O amor prendeu a língua! Entendi! Preciso ajudar minha irmã! Olá! Siga a Phoebe! A vampira no TikTok! Você é famosa no TikTok? Vou te ligar com certeza! Ah! Obrigada, mana! Você é minha própria cupido! Tchau! Lá, lá, lá! Hora de fazer minha maquiagem para o meu encontro de vampiro! Espera! Por que você está roubando minha maquiagem? Eu quero ser como você! Me morde! Nem peça! Vou te mostrar como faço minha maquiagem! Quero um hambúrguer! Obrigada! Não! Por favor! Vamos lá! Tudo bem! Aqui está sua mordida! Legal! Parece tão real! Espere! Eu ainda não acabei! Algumas teias de aranha para fazer brincos! Obrigada! Ah! Tá em mim perfeito, aranha! Você vai fazer um ótimo anel! Uau! E o toque final! Ah! Uma cobra! Agora seu rosto está pálido! Olha! Você parece uma vampira! Obrigada, Phoebe! Não quero dormir! Vamos, bebê! Não pule por aí! É hora de dormir! Não quero! O que eu faço? Ah, sim! Hipnose vampírica! Você está com sono! Seus olhos estão ficando pesados! Você está dormindo! Perfeito! Sou a mãe do ano! Ah, não! Para! Mamãe! Acorda! O quê? Tive um pesadelo! Posso dormir com você? Mas o caixão é muito pequeno! Ah, não chore! Vem cá! Não, não! Foi uma péssima ideia! Volte para a cama! Pensei em uma coisa! Você pode me ajudar? Precisamos de meia bola de isopor preta! Agora enrole o fio no alumínio e coloque o molho falso em cima! Está parecendo meu ex! Nossa! Espião de olhos! Coloque algum desses palitos de olhos na bola! Ah, que monstro fofo! Agora enrole o fio no isopor! Essa é a minha babá! Vou ficar te observando a noite toda! Sonhe com os anjos! É aniversário da Phoebe! Posso colocar as velas no bolo? Claro! Ela está completando 170 anos! Vamos precisar de muitas velas! Essas são extras! Aqui está a nossa aniversariante! Obrigada! Feliz aniversário, Phoebe! Isso é pra você, Jimin! Feliz aniversário, mana! Ah, obrigada! Devemos tirar uma foto de família? Claro! Ei, onde está todo mundo? Estou sozinha de novo! Surpresa! Lizzie, isso é pra você! Sua primeira presa! Obrigada! Devemos tirar outra foto? Provavelmente não! Mãe, podemos jogar um jogo novo? Hora de trocar de lugar! Eu serei a vampira e você será uma mãe normal! Ok! O tempo acabou! Temos que ir! A sorte de uma vampira pode mudar em um piscar de olhos! Bem-vindo! Bem-vindo à sua nova casa! Aproveite sua estadia! Isso é tão injusto! Ah, uma cara nova! Eca! Estou presa com uma pessoa pobre! Bem, por que está aqui? Ah, foi mais ou menos assim! Eu só queria comer um rato! Mas descobri que seu dono era contra isso! Polícia! Socorro! Socorro! Acontece com todo mundo, eu acho! Ah, isso é tão brilhante! Sorria para a câmera, senhorita! Bom trabalho! Agora mais uma vez! E assim! Duas vampiras muito diferentes acabaram dividindo a mesma cela! A cela de uma vampira rica deve parecer luxuosa! O que é esse barulho? Ufa! Claro! Sua colega de quarto pobre está trabalhando duro para construir um caixão de papelão! Eca! Tão classe baixa! Vamos ver! Isso é muito barato! Isso é muito simples! Agora isso é perfeito! Um caixão de ouro para uma dama rica chegando! Agora sim! Ah, por favor! Desculpe-me por perguntar, mas eu realmente preciso da sua ajuda aqui! Santas rosquinhas! Não acredito no que estou vendo! Pegamos essa vampira quando elas estavam prestes a comer! Não tão rápido, vocês duas! Mas chegue isso em vez disso! Bem, eu realmente preciso ir! Espere aí! Ah! O que é isso? Ah, você acha que pode me ameaçar, hein? Entraremos em contato com você por isso! Certo! Hora de testar nosso plano de fuga de baixo orçamento! Bem, vamos ver o que você tem! É uma ideia muito simples! Não, 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 não! Ah, vamos lá! Eu disse não! Por favor! Bem, tudo bem! Liberdade! Aqui vamos nós! Acho que estamos realmente fora! Oh-oh! Uma mais notícias, amiga! Ah! Adorei encontrar vocês aqui! Mas temos que pensar em algo e correr! Lei 1 Vampiras 0 Eca! Essa foi uma ideia estúpida! Eca! Nojento! Uma mensagem da guarda! Eu odeio tanto ela! Os vampiros precisam de sangue pra viver! A comida da prisão simplesmente não serve! O que devemos fazer com isso? Isso é um desastre! Espere! Eu sou fabulosamente rica! Ao seu serviço, senhora! Sushi? Macarrão? Ah! Não! Não estou com vontade! Eu tenho uma ideia melhor! Como quiser, senhora! Mas acredito que você vai gostar de um pouco de tempero! Ah! Obrigada! Eu gostaria que eu tivesse dinheiro pra isso! Mas espere! E se... Ai! Isso dói! Ei! O que você pensa que está fazendo? É uma vampira! Eu não consigo sentir meu braço! Tome isso, sugadora de sangue! Ah! Finalmente o jantar está servido! Hahaha! Oh! Isso foi... Simplesmente incrível! Não seja um gato medroso! Agora igualamos o placar, guarda! Não se esqueça de mim! Estamos avançando! A visita de seu namorado é a única alegria de Lizzy durante a estadia na prisão! Estou feliz em te ver novamente! Seu amor é a única coisa que me mantém viva nesse buraco! Oh! Bem, Lizzy! Eu quero terminar, sabe? O quê? Você está terminando comigo? Seu monstro! Tome isso! Uou! Terminem vocês dois! Esse encontro acabou! Enquanto isso, Carrie está gastando suas horas de visita com muito mais eficiência! Ela tem a melhor advogada de todo o estado a seu lado! Liberdade não é de graça, sabe? Ah! Dinheiro não é problema! Eu esqueci sobre o vidro! Ei! Se isso a aproxima da liberdade, Carrie não tem medo de usar suas presas! Agora está melhor! Foi ótimo fazer negócios com você! Bem, então eu vou embora! O que é isso? Você acabou de me enganar? O que está acontecendo aqui? Eu preciso de reforços! Cuidado! O policial bobo está de plantão hoje! Oh! Olha só que cachorrinho fofo! Vem pra mamãe! Te tira essa feira de mim! Pare! Pare! Eu imploro! Parece que nossa vampira de baixa renda teve o coração partido! E sua colega de quarto rica não está muito melhor! Não acredito que o amava! Oh! Amiga, você está péssima hoje! Toca aqui! A lei vence de novo! Bem, esse foi um dia produtivo! Mas é hora de dormir! Ai! Boa noite, pessoal! A guarda caiu nessa! Ela não sabe que as vampiras não precisam dormir? Olha! Essa é nossa chance de escapar! Como vamos pegar as chaves? Ah! Tive uma ideia! Essa vampira pobre tem um truque prático para nos mostrar! Assiste e aprenda, amiga! Uhul! E nós conseguimos! Sim! Você é genial, Lizzie! Agora abre! Apenas fique quieta! Não podemos acordar a guarda! Shhh! Quase fomos pegas! Vamos! Me siga! Oh! Você está brincando comigo? Embora! Lá, 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 lá! Não é tão durona agora, hein? Ah! Bem! Não podemos mais perder tempo! Perdedoras? Isso é uma piada? Aham! Eu fiz uma boa pegadinha em vocês! Quem é a guarda mais legal por aí? Uhul! Isso é tão ridículo! Vamos apenas... Voltar pra nossa cela! Bem, acho que essa tentativa de fuga falhou! Ei! Você sabe que dia é hoje? Vai ser meu! Veremos sobre isso! A vampira rica vai se dar uma reforma na caixa de beleza! Mas a pobre terá que se contentar com uma lata de lixo! O quê? Você tem problema com isso? Eca! Adesivos de ouro maciço para a pele! Saquinhos de chá! O mesmo é feito por uma fração de preço! Tanto faz! Olha o meu truque de maquiagem! Só preciso de gesso e um rolo! Bem, eu só uso marcas de luxo! Ah! Vamos ver você competir com um bom e velho carvão! Olha como meu delineado está ótimo! Olha só pra essa faixa de diamante Swarovski! Olha o meu macete pra cachear meus cabelos! Agora os retoques finais! Liz está optando por um elegante tom vermelho sangue! Vamos ver quem ganha esse concurso! Luxo de alta ou criatividade de baixa renda? E a vencedora é... Ah! Vamos lá! Nos diga quem é! Cláudio? Ah! Sou eu! Isso é uma honra! Ei! Isso é injusto! Sua trapaceira! Saia de perto de mim! Xó! Au! Esprei de alho! Eca! Ah! Cheira! Vitória! Não posso esperar pra sair daqui! Eu também, amiga! Eu também! Ei! Batatas fritas fazem mal pra vocês! Ah não! Tudo menos esportes! Bem, meninas! Vocês estão prontas pra isso? Ah! O que você tá fazendo? Vá em frente! E dois! Ufa! Eu não consigo mais! Ai! Não há descanso pra vocês ainda! Comece a correr! Isso! É! Um pesadelo! Nem me fala! Eu tive uma ideia! Simplesmente usaremos nossa super velocidade de vampiro para nos exercitarmos mais rápido! E aqui vai um presentinho nosso como agradecimento! Hihi! Somos presidiárias tão gratas! Eca! Ha 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 ha! Você é hilária! Uh! Você vai pagar por isso! Não foi engraçado? Nós realmente damos um jeito nela! Ei! Proibido jogar lixo! Vampiros jogam lixo onde quiserem! Olha só esse lance! Ah! Já chega! Essa foi a gota d'água! É? E o que você vai fazer sobre isso? Opa! Se salve, amiga! Uh! Volte aqui! Ha 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 ha! Não pode me pegar! Ha 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 ha! Ei! Ei! Podemos! Saiam daqui! Ei! Isso não está certo! Finalmente estamos livres! Ha 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 ha! Nós tínhamos uma química tão boa! Ah! Isso é tão fofo de você dizer! Vamos, Lizzie! Ai-ah! Liberdade! Finalmente! A policial está recrutando, hein? Sou atentador! Bem, devo dizer, fico ótima em uniformes! Esse pássaro finalmente está em sua gaiola! Mas pelo menos nossa pobre Mimby não ficará entediada aqui! Afinal, sua companheira de cela é a menina rica Mary! Por que aqui é tão pobre? Minha desculpa, senhorita Mary! Eu resolvo! Bem-vinda à sua mansão! Assim é melhor! Mas não espere, gorjeta! Vocês ficarão muito tempo aqui, senhoritas! O que é isso? Esse tamanho não é pra mim! Mas com um cartão dourado, você pode ter o ajuste que quiser! Assim é melhor! A cela da garota rica é tão glamourosa quanto possível! Mimby está feliz por poder mudar de roupa! Uau! Meu primeiro moletom! Está praticamente novo! Uau! É muito confortável! Onde você morava, amiga? Esse cheiro barato está me matando! Ah, não! Estou prestes a vomitar! Oficial! Vem aqui! Bem, o quê? Preciso comprar algumas coisas! Posso? Isso é tentador! Mas o orgulho de uma policial vem em primeiro lugar! De jeito nenhum, senhorita Mary! Que tal? Isso ao invés, policial! Nenhum policial resiste ao sabor das rosquinhas! Uma exceção pode ser feita, afinal! Traga o mensageiro aqui e rápido! O serviço de entrega está aqui! Mary pode finalmente acrescentar alguma classe a esse lugar terrível! Mal posso esperar para usar um pouco de acessórios! Ah! Essas rosquinhas valeram muito a pena! O patrocinador desse incrível interior é o cartão de crédito ilimitado da Mary! Mimby também tem muitas ideias de design! E todas essas caixas são realmente úteis! Mary não poderia estar mais feliz! Nenhuma prisão no mundo tem uma suíte como essa! Como está aí, vizinha? Ah, Mary! Seu lugar é tão bonito! Até o seu pão é de ouro! Ah-ah! Gente pobre não pode tocar! Sim, acho que isso serve! Devemos estabelecer uma fronteira monetária entre nós! Nem pense em passar para o meu lado! Estou bem onde estou! O que poderia ser mais fofo do que esse interior feita à mão? Bom gosto e ecológico! Espero realmente ficar aqui muito tempo! Atenção, prisioneiras! Correio! Peguem seus pacotes! Oba! Espero que seja pão! De jeito nenhum! Espero ganhar bolo! De pressa! De pressa! Não tem o dia todo! Uau! É pão mesmo! É hora de viver um pouco! Legal! Também recebemos uma entrega secreta! Ah, sim! Isso também será útil! Esse pão com certeza esconde muitos segredos! Essa é uma caixa inteira de ferramentas! E a Miby teve a ideia de usá-las! É hora de dar vida a essa ideia! Uma prateleira de papelão para guardar os lanches da semana! Vamos colocá-la no melhor lugar da sala! Uma prateleira? Tão sem gosto! Mary vai se sair melhor! Oh-oh! Parece delicioso! Ah, não! Socorro! Você engasgou? Eu ajudo! Mas há uma fronteira entre as meninas! Miby não é permitida do outro lado! Desculpa, amiga! Opa! Aí está! Nossa saída! Hora de fugir! Vamos ao que interessa! Não adianta! Nenhuma das chaves serve! Alguém me tire daqui! É hora do jantar na prisão! As presas podem esperar uma surpresa do chef! O prato de hoje é mingau! Ah! Parece delicioso! Eu cuido disso! Só preciso de uma colher! Ops! Agora Miby não tem mais utensílios! Oh-oh! Enquanto isso, nossa menina rica Mary recebe o tratamento especial! O jantar VIP deve ser servido em uma bela toalha de mesa! Agora é hora do prato principal! Aproveite sua refeição, senhorita Mary! A comida da prisão não é tão ruim assim! Contanto que você tem um cartão de crédito dourado, Mas Miby está em apuros! Esse mingau é insuperável! E ela não tem mais colheres! Olha o que eu ganhei, Mary! Você não vai me vencer, Miby! Eu também posso fazer isso! Vamos separar os garfos E transformá-los em um quebra-cabeça dourado! Agora eu tenho um pente legal! Espere! Como vamos comer agora? Bem, vamos usar nossas mãos! Você é inacreditável! Você também pode administrar um negócio atrás das grades! Tatuagens! Tatuagens baratas! Entrem! Não sejam tímidas! E aqui está nossa primeira cliente! Esse negócio está fadado ao sucesso! Mary não vai perder isso por nada! Miby, eu quero uma tatuagem! Dinheiro não é problema! Uau! Que oferta generosa! É uma fortuna inteira! Hora de começar a trabalhar! A tatuagem ficou muito boa! Querida, vou precisar mais dessas! Tem certeza, Mary? Tanto faz! Vamos lá! Nossa! Eu amei! Vou ficar tão legal agora! Aqui está o seu salário! Fico feliz em servir, Mary! Aposto que você adoraria alguma dessas, hein, moça! Nunca há um dia chato na prisão! A atividade de hoje é a terapia ocupacional! Estamos quase terminando! O trabalho em equipe faz o sonho funcionar! Mas a policial Liz está malvada hoje! Você está fazendo um péssimo trabalho! Refaça tudo! Estou esperando! Miby, olha! Precisamos fugir, não concorda? Ótima ideia! Vamos correr! Nós primeiro vamos ter certeza de que o caminho está livre! Policial! Estamos aqui! Ei! Vamos embora! Ei! Você está prestando atenção? A guarda está muito ocupada! O mundo inteiro pode esperar! Agora ou nunca, Mary! Me siga! Chegamos, mas e agora? Eu tenho um plano, amiga! Tudo menos isso, Miby! Não temos escolha, Mary! Eu vou primeiro! Me siga! Hora de ir ao banheiro extremo! É como uma montanha russa! Ufa! Estamos quase lá! Foi uma aterrissagem difícil! Foi tudo em vão, Miby! É o clima perfeito para algum exercício na prisão! É bem aconchegante aqui! Exceto pelos guardas respirando no seu pescoço! Divirtam-se, meninas! E nem pensem em fugir! Nossa! Isso é pesado! É uma prisão! Não um acampamento de verão! Preciso de uma folga também! Então não façam barulho! Parece que ela está dormindo! A liberdade está tão perto! Ah! Vamos lá! Ai! Dói tanto! Esse é um problema que só o dinheiro pode resolver! Apenas toque no cartão aqui e você pode estender a sua corrente! Ei! E eu, Mary? Estou livre! Assim é muito melhor! Caminhadas na prisão podem ser agradáveis, afinal! Especialmente sem nenhuma guarda por perto! Oficial! Mary acabou de fugir! Ela está lá! Você tem que pegá-la! Eu acredito em você, policial! Você vai se arrepender de me abandonar, amiga! Hã? Estou aqui de novo? Entregue seu cartão dourado, senhorita Mary! É tudo um grande mal-entendido, policial! Você não está feliz? Você avisou o Mivy! Claro que não! Por que você pensaria isso? A prisão está se preparando para uma festa incrível! A cela mudou totalmente! Feliz aniversário, oficial Lizzie! Você é a convidada de honra hoje! Estávamos à sua espera! Gostaria de um lanche? Parece que a dupla criminosa tem um plano! Mas elas precisam distrair a guarda primeiro! E a armadilha da rosquinha funcionou perfeitamente!